E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu estou trazendo pra vocês aí o segundo vídeo sobre ataque de arena, onde já mandamos um aí, o pessoal gostou demais, então vamos continuar aqui trazendo pra vocês aí mais algumas formas aí de times pra você deixar feito aí na hora de você atacar a sua arena, beleza? Eu sou o Boladão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, e como prometido, trazendo pra vocês aí mais um vídeo lá do a série montando seu time pra ataque, quem não viu ainda o primeiro vídeo, assiste ali ó, tá no cardezinho que foi sobre o time bomba e suas variações e como maximizar ele, certo? E hoje eu vou trazer pra vocês aqui com o Léo, times pra você fazer com o Léo e como maximizar ao máximo esses times, tranquilo? Se você gosta desse tipo de vídeo, curtiu o primeiro, também gostou do segundo, não esquece que seu like e sua inscrição é muito importante pra gente continuar crescendo e trazendo esse vídeo bacana pra você. Tá chegando no canal agora, não conhecia? Seja muito bem-vindo, tá pessoal? Então, vou trazer esse videozinho aqui hoje com o Léo, mostrando várias formas de você usar o Léo de certa forma, mas antes de começarmos aqui, eu vou passar pra vocês uma dúvida que muita gente tem, nossa, pergunta muito em live, já teve muito essa pergunta em live, tá galera? Que é o seguinte, pô Jeff, por que se você tá com o Léo e mesmo assim você coloca a Líder Spirit, tipo eu coloquei uma Seara, uma Vanessa, um rio de água e coloquei um Léo, e mesmo assim eu coloquei a Líder delas, tá? E o pessoal pergunta, pô, por que Jeff? Por causa, pessoal, o Léo é o seguinte, ele que para a velocidade a todo mundo abaixo da dele. Então, sempre que tiver um Léo em campo, ele sempre vai ser o primeiro a atacar, sempre, sem dúvidas. E todo mundo vai ficar com uma barrinha ali, ninguém vai passar a Speedy dele. Isso faz com que aquele time muito rápido, que possa dar uma volta no seu time de tão rápido que eles estão, Então, diminua ali, nossa, corta o potencial muito, muito, mas o que acontece? Depois do Léo, segue a ordem normal dos Peaks, dos Peaks não, 10 de Speed, tá? Então, tipo, o meu oponente colocou um Okeanos, o Okeanos ele tá rápido, mas ele não tem líder de Speed, o Okeanos ele tem 200 de Speed, por exemplo. Eu tenho meu Léo do meu lado, tá? Coloco minha Seara e coloco um mob com 190 de Speed. Então, se meu Léo não conseguir puxar a barra do Okeanos, que é a passiva do Léo também, tá, pessoal? Sempre que ele bate, ele puxa uma quantidadezinha de barra, ele pode puxar, aliás. Se o Okeanos resistir, se eu não tiver com a líder de Speed da Seara, ele vai me startar. Mas se eu colocar a líder de Speed da Seara, mais meu mob de 190 de Speed, eu vou startar o Okeanos. E aí, segue a linha normal ali da questão das Speed, tá, pessoal? Então, depois do Léo, ver um mob mais rápido em campo e por aí adiante, tá? Então, a líder de Speed faz sim toda a diferença. Com o Léo em campo não quer dizer nada, só quer dizer que ele vai ser o primeiro a jogar. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Ah, e o primeiro time aqui que eu vou passar pra vocês é o time básico, feijão com arroz, tá? Onde temos, com certeza, aí o Léo, porque vai girar em torno dele, hein? Temos aqui um mobzinho que eu esqueci de tirar aqui do baú, mas rapidinho a gente pode pegar a Mega. Temos um Lush e temos outro Lush. Ah, ok, ok. Isso daqui é o cajão com arroz. Quem tem Léo, cara, porra, tem que fazer esse time aqui, tá? Tem Léo? Beleza, tem que fazer esse time. Se você tem uma Mega aí que tem 21% a mais de ataque pra os aliados na arena, já maximizou mais ainda o potencial dos Lush. Você tem um Léo que vai equiparar. Não importa se o Lush tem 0, 5 de Speed, vai estar todo mundo com a mesma barra. Se você, depois que jogar com o Léo, o seu oponente der qualquer push bar, 10%, 5%, 3%, o time dele vai jogar tudo na sua frente. Mas se for ao contrário, o seu time vai jogar tudo na frente do oponente. Então, se você jogou com o Léo e em seguida você conseguir jogar com a Mega, os dois Lush vão vir suave. Então, se o seu time tiver sincronizadozinho, vamos dizer, você tem um Léo, você tem um push bar, aí você tem o Death Break e um Nuker, tudo na sua sincronia em relação à Speed. O Léo apenas faz com que a Speed todo mundo se equipare à dele, todo mundo fique igualzinha. Mas, depois disso, você vai ter a sincronia. Então, se o seu Death Break tiver 100 de Speed adicionais, se o Nuker tiver 110, seu Nuker com certeza vai jogar primeiro que o Death Break. Vamos se atentar a esse detalhezinho aí, tá, galera? Então, se o seu time tem que ter a sincronia certa, mas ele não tem que ter Speed se você tiver o Léo, tá? Se o seu Death Break tiver 10 de Speed adicionais e seu Nuker tiver 5, maravilha. Contando que você dê aquele push barzinho ali, cara, pouquíssimo. Você fazendo isso na frente do oponente, seu time todo vai ali conseguir bater antes do oponente, tranquilo? Então, time feijão com arroz aqui, Mega, Léo, Double Lush. Como eu posso fazer uma Mega, Jeff? O ideal é que você faça ela de Swift Fight, dessa forma aqui, tá? Então, vai, além de ela ser a Starter, ela vai maximizar ainda mais ali o dano dos Lush. No caso, ela dá 21% e vai dar mais 8% aí de ataque para os aliados, tá? Dessa forma aqui é o ideal. Um dos Lush, que vai ser seu Lush principal no caso, é ideal que ele tenha Will, tá, pessoal? Por causa de Provoke da Jeanne, de Stun, do Pissama, ou se não, um Reset ali na segunda skill do Pissama. É bem ruim, então, o ideal é que seu Lush principal seja muito forte e tenha uma Will, tá? Esse Lush aqui, o meu não tá arrumado, esse Lush aqui, qual é o ideal desse Lush aqui? É que ele seja Triple Fight. Mas, Jeff, você tá doidão? Tô não, pessoal. Se seu Lush aqui for Triple Fight, além dela aumentar mais 24% do seu outro Lush também, ele vai dar um dano razoável sem ativar tanto as linhas, se você puxar um pouquinho de barra ali com o Léo. E daí é o suficiente pra seu outro Lush e finalizar bonito, bonito, tá, galera? Então, se esse daqui tiver Triple Fight, é o ideal, tá? Então, esse daqui é a forma mais básica. Sim, o Léo também, tá? O Léo, meu Léo tá dessa forma, Triple Fight é o ideal, mais 24% de ataque ali pros seus Lush. Então, o ideal é esse daqui. Pô, Jeff, eu não consigo. Vai tentando, vai tentando fazer um Asphalt, vai tentando pegar um Asphalt e vai montando devagarinho. O ideal é isso, mas quer dizer que se você não tiver desse jeito, não vai funcionar. Vai sim, mas porém, não vai atingir todo o potencial que seu time possa ter, tá, pessoal? Então, meu Léo tá dessa forma, meu Lush, vocês poderão ver, tá sem runa, mas o outro tá runado. Minha Megan tá dessa forma. Esse daqui é o básico Feijão com Arroio. Como é que eu posso maximizar isso aí, Jeff? Cara, eu prefiro aqui, apesar da Megan dar buff de ataque por 2 turnos, buff de ataque e defesa por 2 turnos, a Bastet, ela dá buff de ataque por 3 turnos e um escudo que pode proteger seu time ali bastante, caso alguma coisa saia errada. Então, eu gosto, eu acho que a Bastet dá aquele temperinho a mais no seu time. Ah, mas é claro, se você não tiver a Bastet, você vai ter que usar a Megan mesmo, certo? Então, a Bastet, aí você já começa a refinar seu time. O ideal é aquela que estivesse igual lá, a Megan, porém, eu não tenho... Aquele Set Fight não é tão rápido que eu possa trocar esse Shield por ele. Então, vai ficar a Shield mesmo. É meu certo mais rápido aí. E a gente já começa a temperar aqui o time, tá, pessoal? Ah, vamos tirar esse Luxem. Temos aqui o Luxem principal. O que é que a gente pode usar, Jeff? A gente pode usar a Jule. Cara, esse time aqui com a Jule é muito bom, tá? É muito bom de verdade. Mas por que, Jeff? Minha Jule é o ideal, como eu falei pra vocês, que essas ruas, se você fosse usar Double Luxem, no outro Luxem. Mas eu prefiro usar um Luxem e uma Jule, porque ela consegue gerar muito dano mesmo sem seu oponente estar de Death Break. Então, minha Jule está dessa forma, o que faz com que ela aumente mais ainda o dano do Luxem. Então, muito bom aqui esse... Ah, contanto que sua Jule, seu Luxem esteja de Triple Fight, de fato, maximiza e muito o seu time de Luxem, tá, galera? Então, na minha opinião, o time ideal aqui pra Luxem é dessa forma, tá? É dessa formazinha aqui, com esses Set Fight, esses detalhezinhos. E outra variabilzinha que a gente pode pôr aqui é tirar aqui a Jule e colocar, vamos dizer, uma Rack. Se sua Rack também pode estar de Triple Fight, melhor ainda pro Luxem, mais 44% de dano. Isso daqui é caso tenha uma perna, uma triana, uma Vanessa do outro lado. Você pode usar aqui a Rack, tá, pessoal? Então, mais uma variação aí pra você usar com seu Luxem. E a última aqui que eu posso mostrar pra vocês é dessa forma aqui, onde você tem a Líder da Baixa. Lembra que eu falei pra vocês que o Léo apenas ele equipara a Speed de todo mundo, depois que ele vem a ordem normal, quem for mais rápido vai jogar? Então, às vezes, tem uma Líder de Vanessa do outro lado, eu me sinto um pouco ameaçado com medo de tomar o Speed. Vejo que, além, apesar de ter a Vanessa, o time do cara é um pouco ali suscetível à Luxem, e não vai ter problema se eu não levar a Júlia, então eu coloco o Suzano mais 30% de Speed de Líder pra Bastet, e daí sim eu consigo o máximo, né, perder o medo mais de tomar um Speed. Ah, perde um pouco de dano o Luxem, porém, isso eu tenho que, né, na base do Olhômetro, pô, o time é um pouco suscetível à Luxem, eu não vou ter tanta preocupação. Dá pra levar aqui o Suzano, então eu coloco o Suzano, beleza? Então, essas aí são as variações do time de Luxem com o Léo, e também a forma de você maximizar, tranquilo? Outra forma de você usar seu Léo, galera, é dessa forma aqui, tá? Onde você pode usar seu Léo com 3 Skogu. A Líder do Léo aumenta em 50% a defesa aí de imóveis de vento, tá? Seria ideal se fosse 50% de HP, daí os Skogu ia ficar tirando muito mais jano, porém, não é ruim, vendo em conta que eles vão aguentar mais um pouco a porrada. Então, temos aí um Léo 3 Skogu, e no caso aqui o ideal já não seria Triple Fight, seria Triple Enhance, Enhance, alguma coisa assim. A cara que dá 8% de HP pra todos os aliados. Então, se fosse Triple daquelas runas lá, seria o ideal pra esse time aqui de Skogu. Seria mais 24% de HP por eles, tendo em vista que o dano deles são por HP, tá, galera? Então, seria o ideal, porém, eu não tenho. Se você tem aí um Lush, eu já tinha 3 Lush, 3 Lush não, 3 Léo, e daí eu dei um Léo de Fude, o que eu me arrependo, porque, tipo, você não precisa ter o seu Léo Full Skill, você precisa ter um Léo Full Skill, que vai ser aquele Léo que você vai usar pra RTA e tudo mais. Esse daí é importante tá Full Skill, claro. Mas, de resto, você não precisa. Você pode fazer aqui essas variações com os seus Léos, dá pra você atacar tranquilamente, deve ser na Seja, deve ser de Savana, que ele meio que inibe um pouco ali a Savana, tá, pessoal? Então, se você tiver mais de um Léo, não dá de Fude, deixa um Full Skill, e os outros você pode fazer essas variações, tranquilo? Então, o ideal aqui é se tivesse com os outros sets, mas como não tá, meus Skogu estão dessa forma aqui, tá, galera? Então, temos aí, um tá dessa forma, o outro tá dessa forma, e o outro tá dessa forma aqui, tá? Faltando aqui um artefato, mas tá tranquilo. Aqui também é uma variação boa pra você fazer aí de ataque, tá? O que é que acontece? Você poderia pôr aqui, não é ideal você ter aqui os Skogu de Vale, pode ser que você tenha um, que vai ser aquele Skogu se você usa em Def. Eu não tô usando nenhum em Def, então tá tranquilo, eu não tenho nenhum de Vale. Você poderia ter aqui, todos os Skogu, é importante que todos tenham Will, mas você poderia ter dois sets, um set Will, dois em Anse aqui, um set Will, dois em Anse aqui, e um set Will e dois em Anse aqui. Isso daí ia aumentar o dano muito, ia aumentar ali mais a 16, 32, 48% de HP, vai ser o Léo também tem cara, ia aumentar muito o HP dos Skogu, eles iam tirar muito na bolada, tá, pessoal? Então, seria interessante se tivesse, seria isso aí, como eu falei pra vocês, é eu falando aí, mostrando que dá pra maximizar ali o máximo possível do seu time que você vai usar com o Léo, tranquilo? Então, seria uma boa opção, mas aqui tá de Despair, dois de Despair. Esse daqui, vamos dizer que aqueles dois tá de Despair, esse daqui poderia ter dois sete em Anse. Ah, em Tianse, eu vou falar em Tianse. Então, se tivesse maximizaria, eu maximizaria, mas como não tá, aí a gente vai dessa forma aqui mesmo. Tranquilo, pessoal? Então, aqui é uma opção de você fazer aí de ataque, você tá meio que tendo dificuldade com algum tipo de Def, esse daqui pode ser sim uma soluçãozinha aí pra você começar aí e passar por cima de todas as Def tranquilo, tá? Outra opção de ataque pode ser Léo com Tiana, tá, pessoal? Pode ser Léo com Tiana. Mas como assim, Léo com Tiana? Vamos dizer aqui que seu oponente lá tem um Triton. Triton? Pode ser que o Triton não tenha. Você vai riscar, a palavra verdade. Se o Triton não tiver de Will, você conseguir puxar um pouco da barra dele com o Léo, você estar tá com a Tiana, como eu falei pra vocês, seu time vai todinho jogar sem preocupação nenhuma, tá, pessoal? Mas aí que tá. Vocês podem ver aqui que não tem Buff de ataque. Temos um Def Break em área que é da Haki, mas não tem Buff de ataque. Daí você vai ver se você se garante ou não ali matar o seu oponente, o time do seu oponente sem ter um Buff de ataque, tá, pessoal? Então aqui você pode variar de várias formas. Ah, você não precisaria nem ter Speed aqui. Você pode pôr o ataque dando um ataque, tá? Se você vai fazer um Steam assim realmente virado pro Léo, você só precisa sincronizar, como eu falei, a seus Nukens com seus Def Break. E daí você pode pôr seus Mobs de ataque dando ataque, esquece toda a Speed e maximiza muito em dano, em taxa, em ataque. E daí você vai ter mais um ataque ali mais eficiente, tá, pessoal? Então aqui a gente tem, só mostrando pra vocês como a Haki tem o Def Break. O Sagara aqui, que no caso é o Bison de Vento, ele tem um Reset Skill na terceira, mas poderia ser aqui um Belenus que também tem Def Break, poderia ser um Zara, poderia ser muitas coisas, tá, pessoal? Muitas coisas. Mas aí você tem que se garantir. Pode ser também uma Seara e uma Laka, mas aí você, pô, vai ver o time do cara. O time do cara é papel, ele vai morrer só com uma bomba, eu tenho que tacar duas bombas em quem, por aí vai, tá? Então aí são variações que você pode fazer. Lembrando que, como eu falei pra vocês, você pode ter quatro, três, quatro Mobs reservados só pra usar com o Léo, tá, galera? Então só pra usar com o Léo aí esses Mobs pra que tenha um máximo de potencial em destruição. Você tem que matar, tá? Então aí mostrando pra vocês algumas opções que vocês podem fazer. E agora eu vou mostrar esses três times na prática, tá? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é ajustamento com o Lush. Vamos lá, em cima dessa def aqui mesmo. Ajustamento com o Lush, que foi o primeiro de quem a gente falou. E vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui também alguns macetes na hora de atacar, tá? Temos aqui o Vigor que não tá de Will e nem a Triana que também não tá de Will. O que acontece? Essa Triana muito provavelmente tá de Nemez e esse Vigor tem uma chance muito boa também que tá de Nemez. A gente não vai em cima da Triana, a gente vai aqui em cima do Vigor. Então tá lá, o Vigor não tá de Nemez. Então muito provavelmente essa Triana deve estar de Nemez. A gente, como o Vigor ali é o que tem mais potencial em ter Speed aqui, pois você runa muito bem seu Vigor ali pra Seed Wall, Death Seed, o ataque, o de Revejir, tanto faz. Então ele que tinha mais o potencial ali de poder startar aqui nossa Baixa e dar um buff de Anticritic. Então reduzimos a barra dele um pouquinho com o Léo e já não tem esse perigo. Então como vocês podem ver, minha Baixa jogou logo depois do Léo. a minha Júlia tá mais rápido que o Luxem e aqui é impossível que ele entre no meio do meu time, a não ser que ele tenha um Double Nemez lá e eu consiga gerar muito dano. Daí pode ser que ele entre, mas fora isso o meu Luxem vai jogar logo depois. Se a Triana tiver Nemez, pode ser que não ativou porque o dano da Júlia são várias cartas seguidas, geram um bom dano, porém são intercalados. Não é um dano de uma vez, fazendo com assim que dê uma tapeada ali na hora de ativar a Nemez. Então a gente já vem aqui com o Luxem e consegue aí devastar toda a defesa, tá galera? É um ataque muito bom de fato e eu aconselho muito vocês fazerem se tiver o Léo esse ataque aqui. Agora mostrando pra vocês aqui um ataque com o Skogu. Lembrando pessoal, tudo é questão de nível. Se eu tô com essas unas, com esses mobs, por causa que eu tenho seis anos que eu jogo. Então você vai jogar no seu nível. Você não vai querer jogar contra um G3 se você é ali um Fighter 3. Fica complicado, fica difícil. não só por questão de mobs, mas também por questão de runas, tá? Então só passando aí essa visãozinha pra vocês. Temos essa def aí. A Miho, a bola do Skogu não crita, tá? Então mata muito o Miho. O Fengian é um mobo de defesa e a bola do Skogu ignora a def. Então essa def aí tá bem suscetível a esse ataque aqui, tá? É bom eles estarem de fulgur, os Skogu, justamente pra não dar nada errado, entrar um controle neles e tudo mais. Ó, eu vou bater aqui, ele vai jogar porque ele enche uma barrinha, bateu ali no Léo, bateu ali, resetou, ok, e agora a gente joga aqui a bola. Foi uma, foi duas, foi três, ok? Vamos só bater aqui e daí quando começar a cair as bolas, vai vir tudo de uma vez e muito provavelmente vai devastar todo o time dele, tá? Então uma, duas, três. Então tá aí como eu falei pra vocês, quanto menos membros do oponente tiver, menos mobs no oponente tiver em campo, mais a bola vai tirar dano. Por quê? Porque o dano dela espalha pros quatro. Se tem três, vai tirar mais dano. Se tem dois, vai tirar mais dano. Se tiver um, dificilmente ele vai tancar uma bolada dessa, tá pessoal? E por último aí, como eu falei pra vocês, uma das variações que a gente pode usar aí com a Tiana também, esse daqui, eu vou optar por usar o Sagar e o Belenus por causa que o Belenus tinha um death break muito bom, comprovou que ataque break e tudo mais. E o Sagar tem redução de barra com res death, tá galera? Então tá aí, vamos usar esse time aqui. Ah, não sei se eu mostrei o Belenus, ele tá dessa forma, não tá nem tão forte. E o Sagar tá dessa forma, a minha Tiana não tá tão rápida, então a gente vai ter que reduzir ali a barra de, ou da Jeanne, ou do Raul, tá? Porque ele tá com líder de speed, então pode ser que todos os dois móveis venham antes aí, pode dar errado isso. Então a gente vai tentar reduzir a barra de um dos dois aí pra deixar o negócio mais garantido. Então temos a Jeanne aqui que não tem o Will, reduzimos a barra dela. O Raul não tá tão rápido, pode ser que esteja de despego, alguma coisa assim. Ah, então a gente tem aqui, quer que a gente pode ir, em quem a gente pode ir? Vamos na Tiana, tentar na Triana, tentar, então tá aí, conseguimos aí o reset em cima dela, temos aí o deathbreak em dois, protegeu ali, bateu ali no bichão, ele consegue dar uns revenge aí. Ela não tá resetada, é isso, a gente vai só bater aqui, vamos aqui agora dar dois dodzinhos aí e tal, ok, tudo bem, um deathbreak, não, a gente vai tentar um provoke aqui, então temos lá só um deathbreak mesmo, ok, foi ali em cima dele, não usou a skill daqui, a gente pode matar, então vocês podem ver aí que não foi tão safe, mas é um pouco improvável que a gente perca isso aqui ainda, tá? Não é impossível não, mas é improvável. Vamos dar um dano aqui, ok, tentar um provoke aqui nela, tá lá, isso aqui é bem bacaninha esse imóvel, eu curti ele mesmo, matou ali, apesar de ter matado, e vai, eu creio muito que essa Vanessa já tenha a passiva dela, ela procurou agora com excelência, vou dar aqui um provoke, temos um provoke, tudo de bola, não tinha ainda, agora ela tem, nossa, a gente bate aqui, eu vou puxar a barra, por causa que daí a gente já consegue pegar o turno novamente com o Léo, vamos aqui, resetar ela, nice, e aí a gente bate aqui, o Léo vai ter o ignore death, e dificilmente essa Vanessa vai conseguir fazer mais alguma coisa, então a gente já bateu aqui, vocês veem aí que é, tanto é muito em questão da defesa que você vai estar atacando, tá pessoal, para não ter aí nenhum problema, então tá aí, GG, mais uma variação aí que você pode usar com o Léo, tá, erramos ali, só acertando dois death break com Belen, mas o importante é os três pontos fora de casa, se você gostou do vídeo, se lhe ajudou em alguma coisa, se lhe ajudou aí a abrir um pouco a mente, como você pode maximizar, se você tem um Léo, seus times, deixa seu like, se inscreve aí se você não for inscrito, compartilha com seus amigos aí, para também poder ajudar eles, tranquilo, tamo junto, valeu e, falou. Falou.